Então tá, então vamos começar, é um dos pontos aí que eu acho que tem que começar do podcast, que é as formalidades e eu fazer a introdução, já que eu não sou famoso e ninguém sabe qual é o propósito disso, então é aquilo que a gente conversou, é uma forma, vou falar olhando pra câmera já que alguém pode tá vendo, uma galera, pensa, 33 pessoas dos meus amigos aqui da região, mas o propósito de estar fazendo esse podcast é uma forma que a gente encontrou de absorver e de compartilhar conhecimento através de longas conversas com diversas pessoas sobre diversos temas, usando sempre o foco na liberdade de expressão e tentando aí entender um pouquinho mais sobre esse mundo louco que a gente vive, então é isso, introdução feita, agora eu vou falar então de uma dessas pessoas que eu conheço há bastante tempo, que vou começar por modelo e ator internacional, porque na verdade a gente vai construindo, isso é um dos pontos da carreira, mas o cara é engenheiro químico, morou 13 anos na Suécia, dois nos Estados Unidos e eu acho que eu vou deixar por aqui por enquanto, porque isso vai ramificar em diversas outras coisas que tu já fez, e a gente vai começar o bate-papo, então valeu por estar aqui, obrigado, esse é o Felipe Carvalho, também conhecido como Boi. Exato, obrigado aqui pela oportunidade de participar do podcast. Formalidade da hora. Pois é, né? E viemos aqui contribuir, ver o que que vai dar nessa conversa, esse bate-papo aqui. Então, vou começar então fazendo uma pergunta e o resto a gente toca a partir daqui, mas... Cara, como é que foi? Da onde que surgiu a ideia de Suécia? Eu não lembro, olha que eu te conheço há bastante tempo. Cara, eu tava nos Estados Unidos pela terceira vez, que eu fui e voltei três vezes, naqueles programas da World Study, I did work and travel, aí esse período todo deu dois anos. No finalzinho do último período que eu fui pra lá, eu tava trabalhando lá no Morrigansan... Aonde? Qual região? Ah, é verdade, foi dealer. É, dealer, do Kruppi, lá no cassino, especialidade lá o Blackjack, né, o 21. Aí, quando eu tava voltando pro Brasil, a minha mãe e meu padrasto estavam já fazendo as malas pra passar um período lá na Suécia, porque minha irmã casou com um brasileiro, né, que o pai dele também é sueco, então ele tinha faculdade pra terminar, casaram aqui no Brasil e foram pra lá. Aí, quando eles começaram a construir família, minha mãe, né, super protetora, foi atrás e já perguntou, Felipe, quer passar um período na Europa? Falei, opa! Não, não, imagina, não, eu quero ir pra Xancherê, foi mal a galera de Xancherê, sei lá, Gaspar, Gaspar é da hora. Aí eu falei, nossa, ainda tinha, né, economizado os doleta lá, porque a gente ia pra lá pra trabalhar, guardar dinheiro e voltar pro Brasil pra comprar o tênis novo. Não, era isso. Era aquela história, né, novo ainda, 19, 20 anos. A gente morou lá também, fizemos a mesma coisa. Os americanos, eu lembro, os caras falaram, cara, esses animais ficam gastando dinheiro, guardando, eles compram só tecnologia, cheguei no trabalho com notebook, esse cara, meu, por quê, cara? Não, os caras moram junto, oito, na mesma casa, pra cronogramar o aluguel, pra comprar um iPhone. Sim. Almoço de um dólar e um Xbox na primeira semana. Dólar menu, dólar menu, vinha de dólar menu. McChicken também? Só saía sem queijo, assim, porque daí o queijo era caro, né? É. Aí quando tava chegando o final do período ali de viagem, a minha mãe perguntou se eu queria ir, aí eu falei, ó, a ideia tá muito boa e eu, né, posso me manter. Então, a gente foi pra lá, ficamos seis meses, mas como o meu padrasto é alemão, aí eu peguei o vício de cinco anos por ser membro de uma família da União... Da União Europeia. Da União Europeia. Então... Foi fácil o processo pra conseguir isso? Ah, eu não tava muito metido, tirando que eu tive que passar uma entrevista lá na imigração. Eles daí perguntaram, né, se eu era dependente. Mas é algum processo, assim, que tu... É, se dá um friozinho na barriga, mas nunca foi a intenção a gente ficar lá, tampouco. Então, assim, quando essa notícia veio que a gente tinha esse direito, porque a gente foi pra lá pra ficar seis, três a seis meses. Quando veio essa notícia, a gente falou, meu, ótimo, eu vou ficar. Aí minha mãe também ficou durante um período, depois voltou, quase toda a família, e eu fiquei lá sozinho. Isso você tá falando em qual ano? Ah, dois mil e seis eu fui pra lá, em novembro. Aí, esse período já era ali, dois mil e sete, mais ou menos. Dois mil e sete. É. Que daí foi quando a gente pegou o Vico, que eu peguei o visto. Aí, dali, dali eu decidi. Não, agora eu vou aprender... Eu não tinha terminado, eu tinha feito só um ano de comércio exterior aqui na FURB. Aí eu pensei, poxa, vou terminar a facul aqui? Só que não tinha em inglês o bacharelado. Só o mestrado. Só o mestrado. Porque geralmente... Eu achei que a Suécia fosse um país bem comum. Ah, não, a língua inglesa todo mundo fala. Só que o bacharelado, os primeiros três anos ali, é tudo em sueco. Só tem os mestrados que daí o pessoal troca e vai... Ah, vem o pessoal dos Erasmus, né? Entendi. Que na Europa é o pessoal que... Ah, da Itália que vai estudar seis meses na Suécia. Ou da Espanha. Conheci muita gente, né? Da Europa quando eu estudei na Universidade de Estocolmo lá. Porque eu fiz daí o sueco, daí eu fiz na Universidade de Estocolmo. Demorou uns dois anos e meio, mais ou menos, pra deixar afiado ter o sueco B. Que daí ele te dá direito a estudar na faculdade em sueco, né? Tá, mas assim, quando tu tava lá, tu tinha o princípio de ficar seis meses... Isso. Assim, a tua vida ainda existia aqui. A tua vida ainda existia aqui. Tu era turista lá. Exato. Tava curtindo. Exato. Aí quando tu recebeu o negócio, não, são cinco anos... Aí foi aí que eu decidi... Tá, então peraí, essa informação muda muito meus planos. É. Entendi. Aí eu pensei, não, então vale a pena, já fico... Pô, porque tem muita coisa também... A Suécia, ela é muito próxima de todos os países ali. Uma hora, meu, uma hora de voo, uma hora e meia, tu já tá na Itália. Uma hora tu tá na Alemanha. Então é uma... Ela faz divisa com Noruega, Finlândia... Noruega, Finlândia, Dinamarca, no sul... Dinamarca e tem a... E a Islândia, ela só não faz... Ela é longe, mas ela faz parte dos países escandinavos, eu acho, né? É, na verdade, eu acho que até a Finlândia, ela sempre é incluída, mas ela, na verdade, não é, por causa de uma descendência... O finlandês, a língua finlandesa, ela é bem diferente de gramática. Ela não é que nem o norueguês e o dinamarquês. O norueguês, ele é mais como se fosse quase que um sotaque bem forte, tipo o português de Portugal, quase. Tá. Aí, o dinamarquês, ele já é como se fosse um espanhol pra gente. Ele já é praticamente... Quem não tem contato, é muito difícil de um sueco entender daí o dinamarquês. Mas os dinamarqueses e noruegueses entendem muito bem o sueco por causa da TV. Eles tinham muitas coisas da TV sueca que passava na Noruega e na Dinamarca. Então, a Pippi Longstrump, que é aquela... é um personagem de... pra crianças, é uma menininha com o cabelo meio... ou loiro, ou... como é que se fala? Vermelho, né? Ruivo. Ruivo. Ou ruivo e é uma personagenzinha que é bem famosa na Escandinava. Uma menininha independente, aquela menina moleque que sobe em árvore e não sei o que. É. Bem serelepe. Bem serelepe, é. Então, ali que foi essa questão do idioma. Quando eu peguei o sueco, aí eu falei, eu comecei a ver, vou fazer o quê? Vou terminar a parte de administração, fazer talvez a economia, ou fazer... ou fazer... ou cair na parte de engenharia, né? Que eu sempre tive aquela vontade. E daí tinha também esse movimento global de... Ah, aquecimento global, energia sustentável. E eu meio que dei uma... dei um espacinho pra essa conversa e me influenciou. Suécia tá muito... ela tem um foco muito grande nisso, né? Já ela tem... as fontes de energia da Suécia, eu acho que tem umas... eles usam... Tem, tem muito... Eu não lembro agora os tipos de usina que são com vapor, eles usam... Geotérmica eles têm, mas eles também têm muita queima de lixo, que é o... que na verdade é que não polui por causa que o processo de filtragem da fumaça é 99 ponto não sei o que por cento. É, é um negócio absurdo. E só que o que eles fazem é o seguinte, acho que eles até importam lixo de outros países pra queimar, porque eles aí aquecem a água e a água depois vai na tubulação pra aquecer as casas. Então você não perde... você não perde a unidade de energia do lixo, você só joga pro aquecimento do... E aí tem muita hidrelétrica, é uma coisa que às vezes é a Vattenfall lá, que é uma estatal, que construiu muitas barreiras ali, né? Projetos de hidrelétricos e eu acho que... Sei lá, acho que uns 60, 50% se eu não me engano da energia é só hidrelétrica. Aí tem muito dessa... tem geotérmica, só que geralmente daí os caras fazem na própria casa. Ah, é? É, eles mandam vir, fazem um buraco e a casa fica aquecendo através do trocador de calor. Até porque lá tem muito... muito vulcão inativo, não tem? Ah não, mas nem por isso, mas você fura... ali você fura, sei lá, a profundidade que deve ser, 200, 300 metros, bota um trocador de calor lá embaixo e retira o calor necessário pra aquecer a casa. E tem também eles... impressionante, mas eles tem muito solar. Por quê? No inverno você pensa, não tem muito sol, né? O planeta tá assim, sei lá, 16 graus, tá rodando, o sol tá ali, então assim, no inverno você só vê o sol, ele faz assim no horizonte e cai. Quanto tem? Quatro horas, mais ou menos. Mas no verão é o contrário, o planeta tá aqui, o sol tá aqui. Aham. Então ele tá girando assim, então tem muito sol, é 4 horas de escuridão. Então pro pessoal ali, tá no inverno, talvez não é um bom investimento, mas no verão tem muito sol. É, bota virado pro sul, né? Que louco! E tem muita energia solar lá também, tem a energia... os cataventos lá, como é que é o nome da gente? Eólica. Eólica. A energia eólica tem pouco, é mais Dinamarca que investiu pesado. A Suécia meio que nos anos 90 ali decidiu não ir nessa direção, mas eles tem energia nuclear também. Isso tudo tu pegou na... quer dizer, tu fez engenharia química, né? Tu pegava muito, tinha algum vínculo em alguns pontos referentes ao fim? É, a parte de energia... ah, daí é mais o engenheiro elétrico, né? Mas, por exemplo, essa parte de trocador de calor, isso aí é tudo... envolve toda a parte de termodinâmica, né? Tem incentivo lá? Tem. Pra esse tipo de... Tem, tem pra carro elétrico. Não é que nem o da Noruega, porque também o noruegueso é bacalha, né? Meu, 50% do teu Tesla a gente paga, pô. Aí, vai tomar banho, né? Porra, a Volvo tá ali do lado. É, não, mas é o negócio do dinheiro, do óleo deles lá, eles... Pô, nos anos 90 ali, eles descobriram aquela montoeira de óleo, o país ficou bilionário, né? Os fundos deles... lá, por exemplo, eles te dão, no câmbio de hoje, dá uns 4 mil reais pro estudante estudar. Mas dado, não é nem emprestado. Na Suécia, é mil e pouco que você ganha e depois mais uns 2 mil emprestado. Com juros, meu, de, sei lá, 2,5 ao ano. É ridículo, mas mesmo assim, você pode estudar sem trabalhar. Você entra na faculdade... As faculdades são públicas? São pagas pelo governo, sim. Capô, estudante do governo paga uma... Ah, o governo arca com os custos do estudante. É, exato. Tem a... em todas as faculdades, né? Mas tem a Handels Hall School, que daí ela tem um financiamento um pouco privado também, que são os alunos que, né? É tipo a London School of Economics, que os caras que são formados lá há 30 anos, eles continuam lá contribuindo pra faculdade, pro legado, né? Aqueles que... os alumni lá, né? Sim, os alumni. É, eu fico... a minha curiosidade tem entre o que a gente fala sobre o ensino público e o ensino no privado, né? Sobre a qualidade do ensino. Aqui no Brasil... é claro, no Brasil é uma coisa, mas na Suécia tem... Tem, tem as escolas elites ali, tem, tem. Tem as privadas também, que são mais os internatos, assim, né? Que é a Sigtuna e a... e tem mais uma ali. Que são a escola dos... das famílias mais ricas do país, eles vão tudo pros mesmos colégios. É a Sigtuna e mais uma ali. Eu não lembro agora o nome da outra. Mas são as duas mais top ali, os internatos, que vai filho de dono de Erikson, filho de dono de não sei o quê, filho de primeiro-ministro. Essa galera toda vai tudo nesses colégiozinhos, assim, pequenos, mas privados. Aí, mas o resto da população... O resto dos meros mortais? Não, eu ia te dizer que a qualidade é... sempre foi excelente, assim. Eu não tenho uma palavra ruim sobre o ensino, né? Da universidade, por exemplo, do KTH. Meu, laboratório top, tudo bem feito. Tinha equipamento, né? Tinha todos os laboratórios que a gente fazia, era sempre, meu... Ficava lá no mundo da lua, né? Montava tudo, tem todos os equipamentos necessários pra aprender. Porque lá, não sei esse número, mas, por exemplo, no Brasil a gente tem muita gente de humanas. Sim. Muito poucos de exata. É. Lá não é o contrário? Fórmula do desastre. Sim. Lá existe isso? Existe um aumento das humanas, mas as exatas, elas... Por causa da tradição, né? De exatas lá. Pô, se você for ver na tabela química, uns quatro elementos foram químicos e cobertos. É. Então, se você for pensar na idade das universidades, né? Sabe quais elementos? Cara... Ou pelo menos um deles. Borelios, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora, mas é o... Aí tem o Carl Linné, também, que é o biólogo, que também é referência internacional na biologia de plantas. Mas catalogou tudo. É o Darwin deles. O Darwin deles. O Darwin deles. E na parte química tem muito. Na parte... As invenções suecas também é muito legal de ver. O que a gente tem de invenção suecas? Cara, sabe aquele alicatezinho que você enrosquei, assim, pra ele aumentar e baixar? Sim, sim, sim. Por exemplo, isso. E funciona, que é uma maravilha, assim. E o TNT. O TNT também. Não o TNT, o princípio ativo da... A bomba. A bomba. Ah tá, eu achei que TNT é aquele que usa pra mulher... Sei lá, a galera usa pra decorar ou... Não, não, não. Eles falam, não, compra TNT pra gente botar no negócio ali. A bomba mesmo, que eu acho que, se eu não me engano, tem até uma ligação ali com a família do Nobel, né? Que é do Prêmio Nobel. Que ele ficou bilionário até com essa... Uma das invenções que ele era, aquele inventor meio maluco. E parece que... Acho que o TNT também tá envolvido, tá ali. Parte da riqueza dele também vem da ida. Ele montou esse fundo e todo ano tem um Prêmio Nobel. Eu fui lá numa festinha. Sério? Aham. Um amigo meu tava na organização do evento. Bota nojo aí dentro. Cara, sim. Tá. Bota uma malacada brasileira aí, que vocês vão ver. Tá, como assim? Tu foi numa festa do Prêmio Nobel? Sim. Não na festa... No after? É, o after. O after. Que é uma festa enorme. Vai todo mundo depois da janta, né? Entrega de prêmio. Aí, geralmente, tem uns que não vão porque estão muito velhos e tal. Mas o de química eu conheci lá, nem lembro o nome dele. Só o ganhador de prêmio Nobel de química. Parabéns. Mas já tava, né? Torto. Ah, mas beleza. Pô. É a festa animal. Todo mundo de frac. As mulheres de gala. Comida. É um negócio bem assim. Tu se sente até meio assim. Nossa, velho. Eu tô fazendo aqui. Sim. Acostumado com a padaria ali do... Da Herman Huster, cara. O cara tá lá. Cara, eu comendo massinha e pão de queijo do dia anterior a metade do preço. Cara, não. Legal. Não, exato. Lembra? A gente enfiava, comprava as massinhas velhas, velho. Pra comer depois de colégio. Eu lembro certinho. Era o que a gente queria. Era o pão de queijo e a massinha pela metade, cara. Vê a dormida ali. É. Aquela mulher ajudou muito a gente. Cara, mas como é que tu... Tá, beleza. Tu foi parar na festa do... Isso. Eu tava ali no período da faculdade. Porque daí eu dividi o apartamento com... Como é que é o nome do meu amigo lá, velho? Ah. Eu dividi o apartamento com um colega de faculdade. E era ele que tava envolvido na organização do evento. Que você pode aplicar. Daí você tem que trabalhar mesmo, né? É um trabalho... Assim, sério. Porque você tem que... Né? Deliver. Entregar. Que... É. Mas bem legal essa festa. Foi muito legal. É, imagina. É. Tá, mas tu cumprimentou o cara, sei lá. O ganhador do prêmio Nobel. É, e vi o outro ali, vi o outro ali. Só que você não vai lá, né? Que nem... Isso era. Como é que tu fala? É, aqueles fãs que te enchem o saco. Então, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Se tu visse alguém que tu... Sei lá, tu é bem fã. Tudo, né? Eu tô muito assim. Eu tenho vergonha. Mas agora, ultimamente, eu tenho assim. Se eu ver... Ah, quer dizer, foda-se. Eu vou. Vou falar que a pessoa está no azar. Estão no curtir. Mas é difícil. É. Se eu vejo o Jordan Peterson, eu vou. Ah, não. Jordan Peterson... Aí eu já vou, meu... Autógrafo. É. Não, se for o Jordan Peterson, porra, chega... É, depende. Porque, por exemplo, na Suécia, você... Essa é uma coisa também bem diferente. Porque, como é uma cidade pequena, você vê a galera da televisão andando o tempo inteiro pela cidade. São... Eu acho que... Você vê comediante, você vê... Quantos milhões de habitantes? É tipo São Paulo, assim, né? É menor do que São Paulo, porque 10 milhões de habitantes, o país inteiro, né? Estocolmo tem dois, na grande Estocolmo, mas na cidade é um milhão, um ponto dois. Então, assim, tem as regiões ali, o Danplan, que a galera... Geralmente, né? O pessoal de TV, mídia, não sei o que, mora. Então, você vê o pessoal andando o tempo inteiro. Eu tive que parar um cara uma vez. É... Mikael Peschbrand... Ou... Nikvist. O Mikael Nikvist. Ele... Ele... Ele tem uns filmes depois, se você dar uma... 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 Você vai ver, você vai reconhecer ele. Ah! Ele é o cara do Missão Impossível, o russo que explodiu o Kremlin. Hum... Eu não lembro do... Não lembro. Qual o dos Missão Impossível? O de Kremlin, da Rússia. Que tem... Tá, mas de qualquer jeito. Aí, eu tava lá no mercado, comprando fruta, e minha mãe ama esse cara. Ama, ama de paixão, né? É legal que o filho vira alvo. É. Ou assim, a tua mãe ama ele. É. Aí, ela já tinha falado... Eu comentei com ela que eu vi ele andando lá em Gamalastan, na Cidade Velha. Meu, lindo demais aquela região. Aí, ela... Meu, a próxima vez que você vê ele, você tem de um autó... Aí, ó. Ah, claro. Sim. Sei quem é. Isso aí. Bom, pesquisem. É. Aí, meu, não deu outra. Na outra semana, ele lá comprando fruta no mercado. Aí, eu olhei pra ele, eu pensei comigo, meu, vou pagar esse mico ou não vou, né? Eu falei... Ô, Nick Visto. É, pô, vou te incomodar aqui, mas a minha mãe... Pô, diz que tu tinha que ter chegado perto do cara fazendo... Como é que é a música? O tema do Missão Impossível, eu não consigo fazer. Chega do nada, assim, só parece uma cabeça do lado, assim, né? É, Nick Visto. Essa mensagem se destruirá em cinco segundos. Tá, mas a gente chegou perto do cara e... Aí, ô, Nick Visto, é que, assim, a minha mãe é muito sua fã. E ela... E eu te vi outra vez, ela, meu, me fez jurar de pé junto que se eu te encontrasse, eu ia ter que pedir pra você autografar. Me dar um autógrafo. Aí ele, ô, que legal, ele foi super simpático e tal. Meu, mas no meio do mercado, né? Aí tu abriu a camiseta e ele acionou nos teus peixes. É, ô, aí, mãe. Mãe, olha que legal que eu consegui. Mandei tatuar logo depois. Pra sempre agora. Quem me viu sem camisa sabe. Aí, aí... Ah, a mamãe ficou, né? Na lua com o autógrafo dele lá. Mas ele foi super simpático e tal. É porque eu trabalhei, né? Eu fiz várias propagandas de TV. Assim, não é que eu sou ator ou modelo. Eu já fiz vários trabalhos de modelo. Juntos, né? Não, é que eu já fiz vários trabalhos de foto pra catálogo de, né? Marca de roupa e não sei o quê. Propaganda. E lá na Suécia eu fiz muitos comerciais. Fiz comercial pra Candy Crush. Fiz comercial pra Volvo. Fiz comercial pra Philips. Fiz comercial pra... Mas como que tu caiu nisso? Porque assim, tu tava estudando... Sim, mas era assim, aquele negócio. Estudando, pô, vamos arrumar um jeito de fazer um dinheirinho a mais. Porque eu ganhava lá o auxílio que você ganha pra estudar. Mas, pô, tem um tempo livre pra trabalhar. Então eu sempre tive um trabalhinho. Ou trabalhava numa loja... A galera lá faz isso ou isso era tu? Assim, a galera era acostumada lá a estudar e trabalhar? Ou isso é uma coisa mais tua? Eu acho que era mais eu. Porque se eu pensar nos meus colegas ali... Ninguém trabalhava. Ninguém trabalhava, não. Porque o brasileiro, eu acho que ele já vem meio com esse instinto, né? Porque aqui nada é dado. Sim. Então, pô, você tá estudando... O que que tu tá fazendo o resto do tempo? Coçando saco vagabundo. Ah, mas até que ponto cara? É, mas é. Aí eu sempre trabalhei, tipo... Durante o período da faculdade, do KTH, eu trabalhava na Massimo Dutti. Vim de eterno. E o que acontecia? Ganhava o salário legal ali do final de semana, que é o dobro. E ainda ganhava um terninho a cada seis meses. Com camisa, sapatos, cinto. Então, pô, matava duas coisas numa caixadada só. Até aprendi muito de roupa e tal, porque eu era bem desleixado, né? Tu lembra a época de sandália de Jesus? Não. É, cabelo comprido, sandália de Jesus e bermuda, meu. Mas o mais colô no que tinha. De vez em quando ganhava uma moeda, assim, do nada. Sentava na frente da padaria comendo ali. Não, pega aí. Então, é. Eu passei esse período fazendo várias coisas, né? Então, uma das coisas, quando eu fiz o videoclipe, que teve um amigo meu, bem doido, tá na China agora. Eu acho ou no Japão. Não, achei. Esse é o que tá na China. Aprendeu a falar mandarim e se jogou. Mas, de qualquer maneira, ele me chamou pra fazer um... Participar de um videoclipe. Né? Bota uma calça vermelha, uma camisa preta, e se joga aí no meio da galera e vamos filmar um vídeo. Aí, beleza, vamos lá. Fiz. Aí, eu já peguei esse vídeo e botei... E botei num website lá que se chama StagePool. Ou Filme Café também. E lá, todas as empresas de produção, elas vão procurando no catálogo as pessoas. É, daí eles te ligam e veem se você tem disponibilidade pra vir fazer um casting e tal. Então, eu fazia muito casting, assim, ia pra facul, aí daqui a pouco, ah, um cast pra uma propaganda. Ô, eu fiz uma pra TUI, que é uma empresa dessas de charter, de avião. Aham. Cinco dias em Ibiza. Para. Tá, esquece todo o resto da história. Vamos falar sobre isso. É. Legal. Ok, vamos pra... Cara, também, fui pra um casting, beleza, você pegou. Ah, cara, meu, esse eu acho que foi um dos mais bem pagos e melhores trampos que eu fiz. Esse é o ápice, tá? Não é a minha... Não é sempre. Não vamos botar a riva aí, mas... Mas, cara, é uns... Eu acho que eu ganhei, sei lá, na moeda de hoje, eu acho que de 15 a 20 mil, porque eles compraram direitos autorais pra passar na Áustria, pra passar... Ah, entendi. Cada país que eles têm que... Eles têm que pagar esses... Que vão passar, eles têm que pagar os direitos autorais. E eles pagam o site e o site te remuneram. Não, paga a produtora e a produtora te paga. Isso. Então, a Tui levou, acho que eram umas 25 pessoas, produção, né, junto com os atores ali. Então, eu tava no grupo ali do pessoal, eram uns 12, mais uns 15 ali. Tu conhecia alguém ou tu encontrou a galera? Não, todo mundo... Não, só a menina que fez o casting. Ela foi junto. O resto tu não sabia quem era? Não, você sempre conhece todo mundo no trabalho. O da Electrolux, que eu fiz também... Então, Electrolux é sueca. Eu não sabia. É. Eu não sabia. Não, coloca aí, pessoal. Nokia, Ericsson... Lista de empresas suecas, vocês vão se surpreender. E também tem outra coisa, lista de músicos suecos também vão se surpreender. Eu tô esperando, me diz um. Eu não faço a mínima ideia. Sabe o Max Martin? Max Martin. Bota ali, bota ali. Max Martin. Acho que é esse o nome dele. Ele escreve música pra todo mundo. Sério? É, Beyoncé... Ah, é? É, pra todo mundo. Max Martin, não. Como é que é o nome daquele cara? Ah, pode a gente achar quem é, mas que seja, o cara escreve... É, bem esse ali, bem esse aí, o cabeludinho, de barbinha. Esse aí, ó. É, a galera deve tá olhando, assim... É. Não tem tecnologia ainda pra ficar botando na tela e nem podemos por direitão atrás. Então, é só pesquisar no Google. Então, é só pesquisar no Google. Pra todo mundo. Se você for ver, o cara escreve música pra todo mundo. A Robin também é. O Avic. O Avic morreu, né? Morreu, morreu. Tinha até um pessoal lá que... Conheci ele. Conheci, né? Porque é tudo pequeno lá. Então... É, é pequeno. Ah, você conhece alguém da idade dele? Se você tá ali em Ostermann, numa região... Ah, vai ter um amigo que a prima era a namorada dele. Vai ter sempre alguma coisinha assim. Porque é pequeno. Tanto é que nos últimos três anos ali eu me sentia bem saturado. É? É, porque... É aquilo. As pessoas já começam a virar a rotina. E é um lugarzinho pequeno. O inverno... É que é bem concentrado, né? Que nem tu falou. Isso. Não tem pontos de regiões, né? Não é disseminado essas 10 milhões de pessoas. Não, não. E daí quando você vai ver, você tá lá fazendo mais do mesmo e sobrevivendo. Porque o inverno é difícil de passar, cara. É quase seis meses de escuridão. Você sai de casa pra ir pro trabalho, tá escuro. Sai do trabalho pra ir pra casa, tá escuro. Eu falei as duas coisas a mesma coisa, né? Não, mas... É? Falei... Não, mas sem sentido. Mas eu entendi a... É, não. Você sai de casa pra ir pro trabalho, tá escuro. Sai do trabalho pra casa, tá escuro. Então, você só vê a luz do sol ali no período do almoço se você sair do escritório. Então, uma hora isso vai acumulando. Você quer, sei lá, tirar a camisa e pegar um sol. Você quer ir pra Itália. Você quer ir pra qualquer outro lugar. Tanto é que os suecos viajam muito. Muito. E um dos lugares que eles mais vão é a Tailândia. Muito sueco na Tailândia. Eu não fui pra Itália, é animal. Realmente. Nunca fui, mas... É excepcional. É? É outro mundo. Meu Deus. É. É bem louco. Cultura, tudo. Tem que cuidar pra não ser preso lá, pelo que eu escutei. Ser preso? É. Cara, eu não sabia disso. Você não pode passar a mão na cabeça de uma criança por questões culturais. Eles acham que as más energias da mão e sujo e tal. Tipo, se tu vê uma criancinha na rua, eu não sabia. Mas assim, lá é uma... Mas o cara também sai na rua passando a mão na caverna. Não, pô, passa uma criança do teu lado. É, às vezes você... Oi, tudo bem? Ou um tabef, pode? É, o que é? Bater pode, morra não. Os caras lá, assim, andava três da manhã. Eu e a minha esposa caminhando, segurando. Assim, ó. Não, é... Visualmente, é assustador em alguns pontos. Tu passa por beco que tu pensa que vão te matar. Se tu é acostumado com a realidade do Brasil. Resulto, seguríssimo. Assim, ó. Tu anda, tu vê as pessoas. Infelizmente, é uma pobreza extrema. Só que pela cultura deles... Então, assim, se tu rasgar uma nota com a imagem do rei e o mendigo no chão olhar, ele te denuncia. Ele tem, assim, convicção e ele não interessa o julgamento. Eles respeitam a monarquia institucional ainda. Muita gente não sabe disso. Não, é bem... Tem um monte de detalhes. Você fala, ó, não, o rei da Tailândia. Tem rei da Tailândia. Eu falo, tem rei lá, cara. E o cara é poderosíssimo. Sim, muito mais. A Suécia é uma monarquia... Representativa. Constitucional, né? O cara é... É, não, é... A monarquia... A monarquia institucional, como é que é? Um cara que reina, mas não governa. Ele tá lá por puro... É, representativa. Ele tá lá só como imagem da monarquia e pra manter o pilar moral ali, né? E também, pô, a infraestrutura deles. O país não entrou na Segunda Guerra Mundial. Então, toda a infraestrutura, os prédios bonitos, os palácios, tá tudo lá. Intacto. Intacto, entendeu? Se eu entrar no site de casting, vai tá ele lá também, porque ele é só imagem, assim. Vai tá lá o boi de um lado e eu... Eu não sei o nome de quem é o rei no momento lá. É, o... Nossa, como é que é o nome dele agora, do rei? A rainha Sílvia, né? Que ela é meio... Ela tem descendência brasileira. Fala português, até. A Sílvia... É, tem a... É verdade. Tem a rainha Vitória também, que eu acho que era... Vitória, que vai ser a rainha, a princesa... Como é que se fala? É, a que vai ser rainha. Ok. Aí. É, esse é o tailandês. Como é que é o sobrenome? Diz que ele é muito maluco, né? Ele é todo tatuado, tem umas fotos dele muito loucas na internet, com umas blusinhas e calçadinhas rasgadas, uns negócios assim. Várias mulheres, é um negócio bem... Tem o esquema ainda do harem e tudo. Cara, a cultura asiática é muito antiga, é muito legal, assim. Tipo, completamente diferente pra quem eu sou acostumado com a cultura ocidental. Então, quando eu vi aquilo, foi um negócio bem... É diferente do que tu vê quando tu viaja, assim. É, porque eu escutei também de relatos ali sobre a questão da Tailândia. Também é o turismo sexual, que é muito, muito. Assim, os suecão lá das fazendas, lá no meio do nada. Porque o território sueca é enorme, né? A área que eles têm é muito grande, a população que é pequena só. Mas aí você pega os caras lá do norte, lá não sei o quê, o cara vai pra Tailândia, pega uma menina... Não, lá é cheio disso na rua. Tem muita gente que traz de volta, casa. Tem por quê? Isso é por amor, isso é por... Porque é cheio de turismo sexual, assim. Tanto faz, mas às vezes vão lá. E também o negócio do Thai boy, né? Que é os menino e menina. Ah, sim. Muita gente vai achar pra lá pra fazer cirurgia, inclusive. É, porque é bem comum. É tipo alguém que vem pro Brasil fazer silicone na bunda. Porque é um país referência na estética feminina. E muita gente vem pra cá até... Até capilar, eu acho que é na Turquia. Tipo, cara, os caras... Não, sim. É animal isso. Os países vão se especializando. Falando, não, cara, o meu negócio é cabelo, o meu é bunda. Tailândia é trocar de sexo. É, os caras fazem uma volta ao mundo. O cara volta com peito, vagina e careca. Não, ou com mais cabelo, tá ligado? Qual que é a passagem? Tipo, esse ano vai ser o peep my ride. Tipo, eu vou rodar o mundo e vou voltar tunado, assim. Voltar uma mina sexy pra caralho. Um overhauling. Um cruzeiro. O cara roda o mundo e volta todo tunado, assim. Ah, eu vou pra Tailândia, eu vou pro Brasil, depois vou passar na Turquia. Vou voltar um filé. Meus amigos vão querer tudo me pegar. A Suécia seria o quê? A Suécia poderia fazer? O que que os caras seriam bons em... Ah, não. De estética é mais academia. Lá o pessoal, eles são muito físicos, assim. Isso é uma coisa legal. É, eles prestam muita atenção ali. Acho que às vezes até demais. Mas... Saúde. Saúde é uma coisa que a galera preza bastante lá. Eles correm muito, eles fazem muito esporte de inverno. Eles não são daquele tipo de população que, ah, tá frio lá fora, meu, vou me tocar aqui dentro e chega. Não, sai, tira a neve, faz... Claro, tem exceções em tudo, mas eu digo, em geral, eu achei eles bem ativos pra aquelas condições. Também porque, assim, olha só, a cultura. A cultura vem do acúmulo ali de experiências e senso comum daquele grupo de pessoas. Aí, vai lá. Eles vivem num lugar que é menos 10, 3, 4 meses. Tá, não vou falar 3, 4 meses, mas nos 2 meses ali a temperatura é negativa e é tenso. E é escuro. Não tem quase onde plantar, porque também a temperatura não deixa. Só no sul da Suécia lá que eles conseguiam plantar batata e tal. Tá, tem peixe, massa. Se você não se programa, você morre, meu filho? Sim. Então, seleção... Darwin na veia. Então, o que aconteceu? Todo mundo lá se programa muito. Mas pra tudo. Pra encontrar um amigo. Ah, daqui duas semanas, na terça, 6 da tarde. Ah, não sei o que pra... Meu, pra marcar um negócio... Ah, o pessoal é pontual. Pontual e programa até o tempo de lazer. Entendeu? Não tem essa espontaneidade. Então, isso era uma das coisas que eles achavam muito atrativo no brasileiro. Mas isso é bom, né? Atrativo o quê? O não... A falta de programação? Porque o brasileiro... Do brasileiro, exato. A improvisação, o ser mais leve, a flexibilidade. Então, eles gostam... Assim, na faculdade, eu via simpatia. Eu nunca senti um preconceito. Existia, talvez, naquela parte de... Ah, você é brasileiro. Então, talvez você não entenda muito disso. Pode. Só falar, talvez... Tu tá ouvindo bem o retorno? Tá bom? Não, não, não. Ah, tá aqui, tá um pouco longe. Aí, aí... Mas tu lá era uma pessoa comprometida com o horário? Ah, eu tentei... Eu tentei, sim. Não, eu tentei me adaptar, mas tem... Não, não. Porque o que que eu tô... O que que eu tô pensando? Eu... Eu acho que... Cheguei aqui 15 minutos atrasado. Ah, é legal, né? Não quis dar nenhuma indireta, mas vamos aproveitar. Eu vou tomar aquela ao vivo. Toda a pontualidade que ele teve lá. Um belo representante sueco aqui da pontualidade. Houve caminhando lá na 15, né? Devia ter morado na Suíça. O... Não, o que que eu pergunto? Porque o que eu tava falando, eu tava pensando entre o quão positivo é isso, sem ser exagerado, mas também o lado brasileiro. Eu acho uma merda a falta de pontualidade do brasileiro. Eu acho que pode... É desrespeito. É, é falta... Cara, algo mais valioso do que o tempo eu acho que não existe. E tu ocupar o tempo... Eu sou chato isso assim, até quando em reunião a gente fala... Cara, se tu tem uma reunião com 5 pessoas e tu chega atrasado, tu tirou o tempo de cada uma delas. Sim. E o brasileiro é comum com isso. E adiciona 10 minutos de cada um, dá 50. Sim, tu tirou esse tempo dessa galera e, pô, é muita falta de respeito. Mas é claro, essa consequência talvez leve a outras soluções que o sueco, por ser pontual, não precise. Exato. Mas, ok, acho que a gente teria que encontrar um meio termo pra aproveitar, mas a falta de comprometimento brasileiro, cara, é uma coisa que é... Dói, porque é comum. É que aqui também é complexo, porque tem a parte cultural, que todo mundo não vê o problema em si, mas também tem aquela parte da infraestrutura. Por exemplo, lá, você bota no aplicativo da SL, que é o sistema de metrô, trem, ônibus e tem até barco que tá incluso, se você for de algum lugar pra outro. Aí você bota lá, tá, vou sair de casa às 8 e 15. Eu posso botar o horário que eu saio ou o horário de chegada lá. E ele te dá exatamente qual metrô que você tem que pegar, onde você vai trocar e vai chegar naquele ponto e depois... E ele ainda te dá a previsão de caminhada de um ponto até um ponto, se você botar o endereço. Então, e os metrôs e ônibus, geralmente tudo em ponto. Ah, às vezes deu uma neve, não sei o quê. Mas será que isso não é uma consequência por causa também da cultura? Exato. Eu não sei qual que veio primeiro, né? Digamos assim, talvez por eles serem dessa forma, eles criaram esse... Claro, concordo, acho que tem esse problema. O metrô tá lá, o metrô pra Hustle B vai chegar em 2 minutos. Você bota o timer, tá ali, 2 minutos e 10 segundos, tá ali o metrô. E todos eles têm a plaquinha com os minutos faltando, e até nos ônibus. As estações de ônibus também, tem a plaquinha lá com 3 ônibus, por exemplo, pros 3 que estão vindo, quantos minutos tá faltando, porque é tudo por GPS. Então ele consegue ver que o ônibus tá vindo e ele te dá ali, 5 minutinhos o ônibus tá aí. Isso é uma das coisas que eu cheguei lá falando, meu, no Brasil o cara fica 25 minutos sem saber se o ônibus vem e já tá até esticando o dedo pra, meu, pra garantir que vai talvez chegar lá com uma carona, porque o ônibus às vezes não chega, o motorista, né? Então é uma diferença absurda nesse lado. Só que traz esse outro lado, que é a aceitação e a curiosidade do sueco com pessoas que se comportam de outra maneira. Então, às vezes até... Mas na faculdade, por exemplo, a gente tinha os 15 minutos ali de universidade. 15 minutos. Pode chegar atrasado, 15 minutinhos. Tá tranquilo. É? Começa a 1 e 15 que geralmente o professor começa a dar... É, o quarte. Tu falou um pouco sobre a parte do... O como tu tava se sentindo pela rotina e pelo... Ah, tu sai, tu chega no escritório à noite, tu sai à noite. Não é meio complicado isso, porque é um sistema maravilhoso, né? O cara tem qualidade de vida, o cara tem tudo ótimo. Mas essa rotina sem ter um desafio, sem ter alguma coisa, será que não é... Não desgasta talvez tu ou talvez as outras pessoas lá, entende? Falar, cara, é sempre a mesma coisa. Eu não tenho... Como é que o cara é... Será que esse sistema não gerou uma inibição do... Da ambição, talvez, de buscar mais, de querer fazer mais? Talvez o pessoal fala, vou fazer isso, minha vida e pronto. É, é difícil talvez dar uma resposta definitiva, mas... Ah, só filosofando, não é? Sim, é, eu entendi. E eu acho que de uma certa maneira, uma certa... Uma camada ali talvez da sociedade, ela não se sente... Porque a inovação vem do perrengue. Vem do cara tá, meu, com uma dificuldade, ele tá com uma necessidade às vezes imediata, de média ou longo, mas ele tá querendo, ele tá... Vem do conflito em alguns pontos. É, conflito, mas da dificuldade, da crise, né? Porque às vezes o maior impulsionador da inovação... São crises, como países com a guerra que se reconstruíram. Agora no Brasil, você pega ali, pá, choveu meu médico. Sim, sem dúvida. Teve muita coisa que acelerou por causa da pandemia. Por causa da pandemia, então assim, eu vejo só que às vezes falta... Assim, tá, não vou falar assim, porque é ruim de falar assim, né? Porque você fala, ah, falta perrengue lá. Mas, entendeu? Quando eu pensei, tá errado isso. Porque não é pra ter. Só que é uma característica humana. Quando você passa dificuldades, você sai que nem, né? Um louco tentando inventar, inovar. De algum jeito vai ter que virar. É o... Se vira nos 30. Então, lá eu via pouco isso, mas eles são bem... Por quê? Por eles serem mais metódicos pra essa questão cultural, geralmente eles vão ali e fazem a faculdade, entram no emprego, vão, né? Eles cumprem com o seu papel porque já tá ali programado. Porque eles já se programaram pra fazer aquilo. Então, eu não vejo, talvez, uma... Porque o país é inovador. A Suécia, mas também porque eles têm... Ela ainda é muito inovadora ou talvez ela já foi muito mais? Não, ainda é. Até que a questão, pô, Spotify é de lá, né? Tem um monte de empresas dessas ainda bem atuais. Que são suecas. É, que vêm de lá. Vários incubadores em todas as universidades que você tem ali. Tem uma escolinha só pra empreendedores. Que eu até participei uns seis meses ali. Tipo um Junior Achievement, aquele que tem no Brasil, assim... Só que daí juntava os talentos do KTH, do Handels, da Stockholm University e do Karolinska, que é a Universidade Médica lá. É um animal o prédio. Lindo demais. Karolinska. Faz um Google, pô. Aí... Aí o... E esse centrinho, eles... Por exemplo, a Clorna saiu de lá, que é um sistema de pagamento, tipo o boleto brasileiro, um negócio assim, de financiamento e parcelamento, que eles não tinham esse negócio de parcelamento lá. Era mais ou menos praticamente tudo, ou um cash, ou aí montar sucesso, uma fine tech lá, ferrada. Vocês podem até fazer um Google aí, as empresas de tecnologia da Suécia. Também outra coisa que vocês vão surpreender, os nomezinhos ali. A DICE é de lá também. A DICE é de jogos, né? Se eu não me engano, o Battlefield é deles. Ah, é? Eu sabia. Porra. Então, assim, a indústria gaming, pesada. Porque eles têm uma infraestrutura e tem o quê? Tempo dentro de casa. Porque pega a molecada, o que eles estão fazendo? Estão no computador. Então, dali você já cria um ambiente excelente para ter uns ótimos programadores, especialistas em segurança, cibernética. Então, todo esse lado tecnológico, eles estão bem avançados. E o governo não atrapalha na parte de você empreender, mas ele te cobra. Porque... Ah, tu comentou, tu empreendeu lá também, né? Também, é. Eu tive a Nonuit, que a gente comprou uma casa-barco de dois andares. Tinha uns 160 metros quadrados de área. De ideia de maluco. Tu percebeu a oportunidade? Como é que foi? Eu sempre quis ter uma casa-barco, velho. Tá, né? Aí eu tive uma oportunidade de investimento, falei com o meu amigo, ele também, meio maluco, sem nada na cabeça, resolveu, não, vamos comprar uma casa-barco e vamos fazer... Isso em qual região? Em Estocolmo, em Lidinger. É, que é a região norte. Uma região, assim, até economicamente alta, assim. Aí a gente viu lá o barquinho, ele olhou pra gente, a gente olhou pra ele. Cara, o que passou... Cara, é o Frankenstein, porque tinha energia solar, tinha energia térmica solar, que é aqueles tubos a vácuo, tinha tanque de aquecimento, tinha as baterias... Ele tava em boas condições? Tava, é, mais ou menos. A gente teve que fazer umas reformas. O motor lá de trás, um motor enorme de caminhão da Volvo, a gente teve que refazer, a gente teve que levantar pra refazer o propeller dele também. Mas é um negócio enorme, velho, mas muito legal, sabe? A experiência é muito boa, tocar o negócio e tá lá também pra cuidar da casa. Eu consigo achar no Airbnb ainda esse barco? Talvez. Depois eu vou procurar, eu tô curioso. Mas tá, daí tu achou o barco e... Achamos e vamos lá, vamos investir e vamos. Aí a gente comprou o barco e alugava pelo Airbnb e alugava também pra eventos privados. O pessoal quer fazer uma festinha lá, toca o pau. Tu fez festa lá? Isso. Ok. Pergunta idiota, né? Como é que foi na inauguração, tipo? Ah, bunda lelê, ó. A maior demanda, aluguéis, todo final de semana. Tava lá, Felipe, alugando. Cara, vem. Não, mas é, é, eu fiz um ou outro, assim, a gente fazia uma reunião com os amigos, churrasquinho, até fazia uma festinha, mas não era, eu não fazia festa a festa, porque senão também se detou no lugar. Aí é mais trabalho pra depois pra limpar, pra ajeitar pro cliente, tinha máquina de lavar, dois banheiros, era uma casa completa. Qual era o tamanho? Quantos quartos? Tinha dois quartos com duas camas de casal. E tinha dois, tinha um deckzão em cima no segundo andar, enorme, com a churrasqueira, um balcãozinho aqui e mais um balcão aqui e meio que a área de serviço onde tava o motor aqui atrás. Aí aqui era o primeiro andar, tinha a cozinha, a sala, banheiro, quarto, subia a escadinha, quarto, banheirinho e as sacadas. E ele ficava numa região ali, ele ficava numa marina? Ficava parado numa marina, é, na Goa Soga. Cara, que louco isso. Não, e o pior, passar o inverno cuidando do barco, congelava tudo e volta. A manutenção, mas sim. Eu falei, é, fiz tudo. Mas tu tinha calculado isso no início ou falou, cara, o negócio é da hora, depois que tu viu o complexo, que não era tão simples assim? É, não, é, a complexidade surpreendeu depois, mas a gente já foi meio preparado pra ideia. Só que o problema foi que a gente, por exemplo, eu tinha um foco mais em, vamos investir no equipamento, por exemplo, de salinização da água, que é que o meu lado engenheiro já ficava maluco. Sim, falando mais alto, né? Aí o Gustavo, o meu parceiro lá, o meu sócio, já falava assim, não, mas vamos comprar uma TV, um stand-up paddle pros hóspedes, não sei o que. Eu, pô, mas olha a quantidade do investimento, vamos comprar novo isso, os mais caros, não sei o que. Então, ali a gente começou a desandar e tanto é que a nossa parceria depois acabou, justamente por questões assim, ah, estratégica mesmo. Eu queria ir pra um lado, ele queria pro outro e a gente, ao invés de danificar a nossa amizade mais ainda, a gente falou, ah, então beleza, aí eu já vou vender. Ah, então, você quer saber? Era a coisa que mais me prendia na Suécia, né? Foi no barco, era no finalzinho ali. Eu falei, ah, então eu já vou começar a pensar até ir e voltar pro Brasil, porque eu já tava meio saturado, assim, eu adorava, eu adoro aquele barco, vou querer ter outro, mas não foi daquela vez. Assim virou economicamente, ele se pagava, porque os aluguéis eram constantes durante o verão, mas lotado o tempo inteiro, a gente tentava colocar um eventozinho aqui e um outro ali, porque ele paga mais, né, por hora e tal. Então, a gente fez muito aluguel, eu recebi gente de todos os lugares, recebi alemão, irmão, italiano. Tu que recebia a galera? Recebia todo mundo. Então, a pessoa muito comunicativa e social, assim, você deve ter conhecido o meu. Ah, é, não tem problema, é, então, e o inglêsão, né, suave, suave. Nossa, cara, vou te perguntar, mas assim, o teu inglês, beleza, ele é perfeito, mas e o teu, e o sueco? Também. Também? Também, é. Tá, depois eu... É, assim, eu vou falar o meu inglês perfeito, porque um nativo americano, ele vai, ele vai escutar, vai ver um rinho aqui ali. É, mas ele, provavelmente, ele não vai perceber nem que tu é brasileiro. O teu inglês, ele tem uma qualidade que é um... É, ele tem uma qualidade acima do... É, 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 é... É o accent, o sotaque teu, a pessoa não percebe que, ah, é de brasileiro. Ah, não, de brasileiro não, mas ele vai, vai, vai dar uma, vai entender um pouco. Porque, às vezes, quando eu falava inglês, o pessoal já tava achando que eu tinha sotaque sueco. Porque você começa a aprender a falar muito nasal, tipo, é, aquele, o local onde tava o barco, lidinha, mas o pessoal de lá fala lidinha, li, é o nasal. Parece que tá me zoando, parece que tá tirando com a minha cara. Não, é. Mas é o... Você é lindinha, lindinha. É, mas é um som mais nasal, dependendo da área. Então, às vezes, eu tava falando inglês com o cliente. É, isso também é muito legal, né? Como eu atendia, por exemplo, estudava de manhã e à tarde. E, às vezes, também, lá é meio... Você não tem obrigatoriedade, né? Você não precisa ir pra aula. Se você quiser, você se forma estudando em casa. Você tem os laboratórios e seminários que é obrigatório, mas aula, aula mesmo, meu, estando ou não estando, não faz diferença pra eles. Aí, às vezes, eu, ah, não, vou trabalhar, vou pegar um passe e vou trabalhar lá na loja. Aí, tu vai ver, ah, o embaixador do Equador. Aí, ele já vem, já conversa um pouco, aí eu já começo a mandar um espanholzinho, né? Sim, legal. Aí, pô, não, já me convidou pra um evento, aí vai lá no evento da embaixada. Aí, você vai conhecendo um monte de gente, assim, né, diferente. Cara, até o 007 da Suécia em baladas. Não, eu tava do Nobel, depois eu tava em Cannes na semana passada. Não, Cannes eu não fui, mas eu fui convidado, né? Engraçado. Mas rolou essa aí, que tinha o pessoal lá da agência, queria levar lá uns 15 lá do pessoal das propagandas, porque ia ter daí um pedaço, é porque Cannes lá, os filmes e tal, mas daí ia ter um evento ali pro pessoal da propaganda mesmo, né? Porque muitos atores, eles ficam, né? Eu nunca, a propaganda paga muito bem pra eu precisar fazer uma coisa, tipo, eu fiz teatro também lá, né? Fiz uma peça de teatro. Meu! Não passei nas provas da universidade. Não, em inglês. Esse era em inglês. Aí, pô, não passei na faculdade aquele semestre. A minha economia foi pro estouro. Por quê? Porque eu tava no teatro, né? Recebendo nada e botando todo o meu trabalho e esforço ali pra fazer sete apresentações e nada de din-din. Aí eu falei, ah, eu não volto mais pra essa merda. Você falou exatamente dessa forma? É, na minha cabeça. Eu não volto mais pra essa merda. Eu não volto mais pra essa merda. Tem que ter o sotaque cada vez, né? Tem. Tá, mas... Daqui a pouco sai um baiano aqui, um baianês. Não, aí eu pensei, não. Aí eu fazia só as propagandas porque pagavam, assim, né? As primeiras não cobrava nada. Daí a segunda era só uma coisinha de cem, duzentos reais. Aí daqui a pouco já era quinhentos. Porque você pegou uma participação junto com o personagem principal. Aí daqui a pouco você é o principal. Aí já é dois mil e quinhentos, cinco mil. Aí quando você pega um negócio muito bom, tipo da Arendo Flux também, que eles compraram direitos autorais pra Europa inteira. Meu, aquele ali foi, eu acho que, vinte mil. Vinte mil. Um dia de trabalho, velho. Um dia de trabalho. É. Eu ainda quero saber um pouco mais de Ibiza, porque deve ter umas histórias boas que eu... É, não, é. Os cinco dias foram assim. Os dois primeiros dias a gente chegou lá... Eu lembro. O resto... É. A gente até foi lá naquela balada que o... Não é o Vite, é o David Guetta, né? Pode ser, não sei. David Guetta, ele é... Como é que se fala quando o DJ tem um... Residente? Residente. É, o Guetta é Residente lá numa balada. Eu vou lembrar o nome, talvez. É, tá na ponta da língua, mas não tá vindo. Aí a gente foi nessa balada, no quarto dia lá, os caras já estavam agoniados, né? Queriam sair. Porque a gente ficava meio stand-by, a gente não sabia se a gente ia ser chamado no outro dia pra filmar, ou ia ter amanhã de folga e de tarde. Mas todo mundo no hotelzão lá. A primeira noite a gente ficou num hotel meio marromeno, mas depois daí mudaram todo mundo pro hotel cinco estrelas lá. Aí foi top. Aí o meu quartinho lá com o jacuzzi no teto, é... Coisa linda, né? Bom, bom que depois disso tu voltou pra Suécia, pelo menos. Pior se fosse, sei lá, ela volta pro Brasil, assim, depois da... De Ibiza. É. Tá, mas desculpa, eu queria saber sobre a Ibiza ali, mas ok, daí tu tava me explicando sobre o... Eu queria terminar o barco. Ah, é? Eu tô curioso também do barco. Não, aí chegou ali naquele ponto de discussão de investimentos, o time entrou em um acordo e falou, não, então vamos procurar um comprador pro barco. Aí começamos a procurar por comprador, ainda sem saber se ia vender e tal. Mas daí chegou um casal lá, um inglês e uma dinamarquesa, casados há não sei quantos anos, tinham filho, tudo. Aí eles estavam super... Ela é dinamarquesa, então assim, ele já tem aquele conceito casa-barco. Já é mais normal pra eles. Então eles precisavam, eles tinham um apartamento ali, iam diminuir, iam vender, e queriam só um lugarzinho ali e compraram a casa-barco. Levaram o Frankenstein da gente. Como é que você se sentiu? Ah, deu um... Ah, mas é aquele negócio, é uma alegria quando você compra uma... Meu... É uma festa quando você vende, porque pelo menos você... Pô, não morreu na praia. As noites que eu acordava de noite com medo que aquela porra afundasse. Porque você fica na noia, imagina, você vai dormir e você não sabe se o barco vai estar lá amanhã. Porque é uma casa afutuante. Aí você pensa, meu, você afunda, minha vida acabou. Meu, os clientes estão lá, vai morrer um, vou ser processado, vamos levar pra cadeia. E eu perdia muito sono com isso aí, porque eu tava sempre... Meu, e tem criança no barco, mas sempre a segurança, tinha lá alerta de vazamento, tinha bomba pra levar água, tinha tudo. Mas tu sempre vai... Mas você fica sempre assim, meu, vai que aquela corda que eu amarrei solta e o barco dá uma andadinha pra um lado, bate no outro lugar. Sei lá, você fica imaginando várias coisas. Mas na Suécia, tem muito da política lá, por exemplo, se acontecesse alguma coisa, alguém caiu lá. Ah, a gente... É responsabilidade inteira tua ou existe um pouco assim? Porque aquilo... A gente ia se ferrar. A gente ia se ferrar. se acontecesse alguma coisa lá naquele barco. Porque... Eu digo assim, tem empresas, tem... Sei lá, tem uma escada lá. Na África do Sul, eu via bastante aqui, esses caras assim, olha, cuidado com as escadas. Ah, é. Se cair, problema é seu. Assim, tá ali a escada. Só que, cara, alguém caiu, claro, se você não botou sabão ali, mas, cara, a pessoa caiu, pronto, você é processado aqui... Sim. Lá é o seguinte, tem o seguro que o Airbnb ia cobrir. Se aconteceu... Nunca aconteceu nada. A gente teve, né, foi bem tranquilo. Eu sempre deixei a casa, né, em uma situação igual às fotos e tudo. Então, nem esse tipo de reclamação. Teve um probleminha uma vez ou outra que às vezes, ah, a luz caiu, aí eu tinha que... Mas aí eu tinha... Eu tinha controle da casa pelo celular, né? Eu botei alguns aplicativos, lá tinha aquela tomada que você bota na... Você bota... Sim, o negócio entra, a tomada e o plug, aí você consegue ligar e desligar. Deixa tudo smart, é. Aí você vai deixando a casa smart. Então, o controle de temperatura, tudo eu fazia online, só que daí às vezes tinha água, a questão da água, que às vezes era um tanque, sei lá, de 10 mil litros, uma coisa assim. É, mas o máximo a pessoa vai reclamar, não vai, digamos... É, mas eu tive que ir lá encher o tanque pra eles, porque daí, né, mas depois eu fiz uma engembra lá, peguei o stand-up paddle, fui embaixo do barco, porque eram três pontones, que eles falam lá, né? Pontones, que é aqui talvez. Eu não sei nem aqui, é, ok. Boiador ali. Tinha três, um no meio e dois do lado. Então, ali naquelas duas laterais, dava pra ir de stand-up paddle deitadinho por baixo do barco. Aí eu fazia a manutenção ali da tubulação lá embaixo. Aí teve uma vez que eu tive que ir fazer ali uma engembra pra conseguir colocar mais uma entrada pro tanque de água pros clientes conseguirem fazer eles mesmos. porque a outra entrada era, meu, eu tinha que levantar um negócio, eu fiz um plug lá pra entrar, pra eles conseguirem ali de trás do barco mesmo com uma mangueirinha encher. E lá, a água da torneira potável, você pebe direto. Ah, eu vi um documentário na Netflix que fala bastante sobre lá, a questão da água, tu pega em qualquer lugar, o sistema de tratamento é... Excelente, eu fui numa planta, a planta de Lirinha, que é do lado onde estava o barco, é animal, é subterrânea. Eles fizeram um buraco lá numa rocha e botaram a instalação de tratamento de água toda debaixo da terra. Eu não sei, eu acho que se duvidar foi essa que eu vi no documentário, pode ser. Que é uma das mais, assim, diferentes, únicas, e a quantidade de água que eles tratam também é absurda. Só, eu lembro que, eu lembro que quando a gente foi lá visitar, até pela faculdade, eles falaram que quase nunca sai água sem tratar da região de Estocolmo, só quando chove muito, muito, muito. Daí o fluxo de água é muito grande. Por causa da capacidade da... Exato. Aí, às vezes, quando chove muito, aí passa por um semi-tratamento só e depois é escoado, mas fora isso, é... As águas... Na cidade de Estocolmo, a gente cansou de tomar banho ali, depois da balada, pum, tipo um na água. Temperatura? Não, mas no verão, no verão. Ah, não, pega 25, 30, às vezes até 35. Tem uns dias, assim, tem duas semanas de calor lá. Caramba. É onde tá todo mundo no cio. A galera se mata, é, fica todo mundo cheirando a coito, assim, o negócio tipo... Não, é um negócio absurdo, fica todo mundo no cio bebendo. Mas lá a bebida é bem rígido, eu acho. É, não, é porque a bebida lá, ela é... Ela, eu acho que é só taxação dela, é muito... Não, é que assim, ó, o comércio da bebida lá é um monopólio estatal. Então, todas as lojas que vendem álcool, uma garrafa de Smirnoff, álcool pesado, só vende na estatal, que é a System Blog. E essa estatal, ela não abre no domingo, fecha no sábado às duas da tarde e dia de semana é das dez às sete, no máximo. Então, se você quer comprar um litrão de Smirnoff domingo, você já não consegue, aí você tem que ir para o bar, aí você vai beber no bar, você bebeu no bar, ficou bêbado, o segurança, ou o cara do bar, ele tem... Ele não é... Autonomia. Ele não tem só o direito, mas ele tem o dever de te botar para fora, porque se você ficar muito bêbado ali e causar no ambiente dele, a culpa é do... Do estabelecimento. Do estabelecimento. Então, eles não... Eles olham para você, você está muito bêbado, eles já nem te servem. Eles falam, acabou para você. Mas tu, como indivíduo, eles estão botando a responsabilidade no bar... É, porque daí eles conseguem... Ao invés do indivíduo, porque o indivíduo não vai ter... Ele está supondo que o indivíduo não vai ter controle, então... Está vendo? É, são as ideias ali dos anos 70, chegando no controle da sociedade. Não, mas é, eles tiram daí a capacidade do indivíduo decidir e também, claro, às vezes vão prevenir uma morte, um aqui ou ali, mas é o preço que a gente tem que apagar, né? A gente vai deixar o governo decidir tomar conta da gente como se fosse um pai autoritário ou a gente vai ter o direito de tentar se dar bem sabendo que a possibilidade da merda é alta? Sim. A gente tem o direito, né? É que nesse negócio aí de proibir o pessoal de sair e trabalhar, como é que o Estado vai falar para o pai de família, ó, você não pode correr esse risco para botar pão na mesa da sua família. Sim. Que absurdo, o Estado não tem esse direito. É, e lá como é que foi? Tu chegou a acompanhar como é que foi a questão da pandemia lá? Hum, eu já estava aqui, mas eu ouvi as notícias, né? Pelo que eu entendi foi o seguinte, lá é um governo social-democrata, então assim, não é interesse deles causar na economia. Se fosse de direita, meu amigo, aí eles tinham fechado tudo, não, mas, né, todos os países ocidentais que tem um governo de direita, foi um lockdown absurdo, um monte de coisa. A Suécia tem um governo de esquerda, não fechou. E o que aconteceu? Se você olhar o gráfico de mortes e de internação de UTI... Mas é engraçado porque o governo com pensamentos de esquerda, eles defendiam o lockdown e a direita o seletivo. Não, sim, mas nos países que o direita está no poder. Sim. Quando o governo de esquerda está no poder, eles não precisam acabar com a economia porque eles não querem trocar o governo. Sim. Pelo menos foi do jeito que eu entendi. a gente não tem obrigação com ninguém aqui. Se alguém não gostar do que a gente falou, dá azar. A gente não sabe o quanto a gente não sabe das coisas, mas nada impede a gente de opinar ou querer conversar sobre. Não opinar mesmo essa merda. aí o que aconteceu? Eles liberaram o lato geral, não fecharam nada, toca a repau. O que aconteceu? A curva de mortes e internados na UTI, se você comparar, porque você não pode comparar com outro país em outras dimensões que é totalmente fora, mas Finlândia, por que não? Ok. É uma população similar, o ambiente geográfico similar, cultura, e no mesmo localização geográfica até de altitude ali, aí você pensa, se olha os grafos, não tem diferença em nada na evolução, nos números per capita e tal, aí você vai olhar a Finlândia, lockdown, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Suécia é nada. Aí você questiona, você não deveria ter feito, então a gente não deveria ter causado aí menos 5 pontos não sei o que do PIB, por causa de quê? A Finlândia teve, como é que teve as menores, a Finlândia não, a Suécia teve uma das menores quedas do PIB, né? Menor impacto comparado aos outros, a Alemanha foi 10, eu acho que 8%, eu acho que foi a Suécia. Acho que a Suécia foi coisa de 1%, o negócio assim. Abaixo de redução, É, menos, menos 1%, o negócio assim, 1.8, pode ser, mas é uma coisa assim, é um número pífio se você pensar no potencial de estrago que existia nessa história toda, né? E também por conta do mercado deles, que é muito serviços e tecnologia. Então você vai ver os mercados que aumentaram o valor, vê até Bolsa, Nasdaq, o ramo de tecnologia, meu, teve uns que bombaram, Então hoje já estão, já passaram do valor anterior de fevereiro. Então, foi essa a questão, assim, você vê os números, você não está convencido que, por exemplo, foi a primeira vez que a gente mandou trancar todo mundo saudável, no mundo, primeiro experimento, vamos trancar todo mundo saudável, aí você vai ver, tem uns negócios, é, essa parte é meio, meio cabulosa aí, a galera não deve gostar muito desses comentários, mas, é os negócios de morte, 115 mil mortes, mas você vai olhar lá quem morreu com Covid, quem morreu de Covid, aí já, meu, já uns 30% ali, já, aí tem fraude, porque os estados, né, que estão contra o governo federal, vão fraudar os números para, primeiro, ganhar mais dinheiro do governo federal, depois para ter mais número, para justificar mais, mais, mais intervenção ali, né, mais autoritarismo, decidindo multar a mulher em praia, e essas coisas, esses absurdos que aconteceram aí, né? Mas sabe o que me dá raiva? Não sei na Suécia, mas aqui, o que me revolta é o seguinte, o que um presidente, independente de qual que estiver no poder, o que ele falar, é o que define da oposição se é positivo ou negativo. É. Então assim, pode ser que o cara, sei lá, que o Bolsonaro fale uma merda. É. O que não é, não é muito fora da realidade, né? O que é bem comum ele falar uma merdinha. O que a gente está aqui conversando, provavelmente algumas ele fez. Porra! Se ele falasse, o que me... Tem que tudo a desfoder. O que ele falasse, ó, se ele tivesse falado, se a gente voltasse no tempo, e ele falasse, cloroquina é uma merda. Ah, é? Nossa. A cloroquina, pela oposição, seria a salvação. Entende? A hipocrisia que ambos os lados, ambos os extremos fazem. Cara, o que o cara diz, dita se é bom ou não. É. E não a lógica do que faz. Não dizendo se é bom ou não, mas ninguém para e conversa com a cara. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o negócio. Aí falam, politizaram a porra da medicina, do medicamento. Você fala, quem politizou? Quem politizou essa história? Eu só vi gente fazendo o uso dela como uma possibilidade de melhora, que hoje em dia já está escrito, até o processo, como ela ajuda. A China colocou nos protocolos. Agora também, entendeu? Então assim, todo mundo que foi contra o medicamento por motivo político, pô, tinha que vir uma responsabilizaçãozinha, né? Porque vocês meteram caos na economia do país. Quantas mil empresas fecharam? 30 mil? Mais. Um negócio absurdo. Não lembro. 150 mil? 750 mil. 70 mil. Sim, acho que é. 750 mil CNPJs. Essa conta vai para quem? Entendeu? Então, eu acho que fizeram tudo errado desde o início ali, né? Quando era para fechar, não fecharam. Aí depois que o vírus entrou, estava todo mundo no carnaval. Já estava aqui. É, é isso que me deixa louco, porque a política, que era para ser algo positivo, ela começou a criar um pandemônio dentro da pandemia. É. Porque assim, que ninguém sabe direito as coisas quando acontecem, ninguém sabe. Até hoje não sabem direito o que está acontecendo. Mas o que me deixa puto é isso, é a política ficar acima da situação e falar, não, dane-se, eu não vou aceitar esse lado e nenhum ajuda. também, né? É, não. Nenhum dos dois extremos se ajudam e no fim, quem está no meio toma na cabeça, porque tu não sabe nem de onde buscar informação hoje. Tu não tem credibilidade, tu entra no jornal C, está lá os caras malhando o pau no Bolsonaro. Numa merda que ele pode ter falado mal, que ele pode ter falado merda. E no outro lado, os caras vão defender. Tu não vê assim, ambos os lados falam, não, eu concordo aqui e eu concordo aqui, porque... É, essa onda aí passou, graças a Deus, agora, né? Estamos no finalzinho desse negócio, porque eles não... Está faltando... Primeiro que está faltando... É um termo difícil de se dizer, né? Mas está faltando morto. Por que eles? Ah! Porque se você olha, ah, quantas pessoas morreram no Brasil dois anos atrás? Quantos anos morreram um ano atrás? Aí quantas pessoas deveriam ter morrido esse ano? Quando você vê o gráfico de dez anos atrás, você vê que ele vai seguindo a proporção do aumento da população, certo? Então, quando você vê os números desse ano, você vê, ué, mas está seguindo a trajetória? Não está? Não teve um pico de 100 anos morto se não teve um pico de 50 mil. Está um número razoável dentro da margem. Aí você pensa assim, tá, então esses cento e poucos mil mortos, cadê o... Como assim? Aí você vai ver onde que está faltando morto. Está faltando morto em pneumonia, está faltando morto em diabetes, está faltando morto em um monte de condições cardíacas. É. Então, assim, parece que estão botando tudo na cola. Ninguém morre de mais nada, parece. Sim, porque não dá manchete. E, assim, o que eu acho que vai pegar muito e ninguém ainda comentou sobre é os óbitos que virão pós por falta de diagnóstico. Ah, é? Câncer que não vai ser... Que não está sendo diagnosticado, outras doenças, porque eu até te perguntei antes sobre a saúde na Suécia, porque isso é uma coisa que me preocupou quando veio a pandemia. Eu falei, cara, olha, a pandemia, ela... Eu ainda acho que eles não têm tanta certeza. Já, claro, a obesidade, outros fatores, influenciam. Mas tem gente que, às vezes, nem tem uma pré-condição, uma comorbidade e acaba indo a óbito. Sim. Por que a minha preocupação é essa? Porque na Suécia, eu acredito que, pô, a galera tem uma consciência e tem o conhecimento. Aqui, cara, tem gente com 30 anos que não faz ideia se tem problema. É. Porque nunca fez um exame ou não teve acesso. Então, assim, teria muitas pessoas que iriam a óbito sem nem saber, porque, por mais que eu pense, ó, acho que o isolamento seletivo faz sentido. Total. teriam alguns casos de pessoas que talvez viriam a óbito achando que seriam saudáveis, mas não seriam. Por quê? Porque nunca fizeram... É cultura do brasileiro, independente do sistema de saúde, não se preocupar com... Claro, existe uma pirâmide da necessidade, né? Eu gosto de seguir esse, eu não gosto muito de saber o que está errado na hora que vem. Então... Eu vou ir lá no Médio e ficar procurando o problema agora. Não é um conselho, viu, galera? Vai no Médio. O cara vem da Suécia para dizer assim que... Saúde é ótima. É, lá não precisa. Lá é tão bom. É, exatamente. Nunca precisei ir. Só era. Ah, não. Eu tive que ir, né? Aquela vez que eu tive o pneu motório espontâneo. Então... Aí eu tive... Cheguei em casa da faculdade, fui tirar a mochila, aquela de uma alça só, fiz esse movimento assim, tum, aquela pontada. Aí eu, nossa, velho, estragou alguma coisa aqui, né? Deu pau. Aí eu pensei, meu, deve ser muscular, tal. No ombro? É, aqui assim, aqui em cima, assim, né? E uma pontada forte assim, eu não conseguia segurar, e eu falei, meu, travou um nervo, né? Eu não entendi. Eu pensei, ah, vou dar uma, vou pegar aqui no... Alongar. É, vou dar uma alongadinha, que tinha a barra, né? Eu peguei na barra assim, fui me alongar e pum, meu, mais ainda. Aí, aquela hora, eu meio que caí no chão de dor. Aí eu falei, meu... Aí o coração já começa a dar aquela disparada, e a dor aqui. Eu falei, meu... Coração, tô tendo um ataque, né? Tô morrendo. Vou puxar um cigarro. Daí eu já tirei um cigarro, acendi e falei, agora eu vou. Liguei pro táxi, porque eu não ia ligar pra ambulância, porque a ambulância lá demora demais. É, porque é... Como é gratuito, então não é muito bem administrado, né? Então, assim, se é uma emergência, emergência, eles mandam, mas se você não tá morrendo, vai demorar, pode demorar pra chegar. As dicasinhas que eu recebi lá. Não, porque é emergência, pega um táxi e vai, que é mais rápido. Vai ser... Que demais. Se você não tá morrendo, né? O cara sem um braço, assim, não, não, chama o táxi. Não, mas até então eu não sabia o que que era, né? Aí eu liguei pro táxi, acendi o cigarro, fiquei lá fora, meu, agora já era. A hora que pifar, eu vou só desmaiar aqui. Pronto, essa é a minha vida. Não, é. É o que eu espero da minha vida, era isso. Nessas horas eu fico meio... Não sei se eu sou meio escroto, mas eu fico meio calmo, assim. Eu falo, ah, velho, agora também, né? O que tá fora do meu alcance, do... O que eu tinha que fazer era ligar pro táxi e ir pro hospital o mais rápido possível. Tu lembra do Vitor lá em casa? Eu conheço, meu amigo, não tenho o que fazer. Tu lembra do Vitor na casa da minha mãe? Que ele furou, atravessou o... Nossa! Eu fiquei... Ele foi pular o negócio e a... O espeto atravessou a perna dele. Ele foi sair, o portão da garagem tava aberto. Tipo, é coisa de três meses, metros, ele resolveu pular o portão, escorregou, o cara atravessou e puxou pra cima, assim, ó, só veio o espeto. Ele que tem sobrepeso, não tem mais, não sei, faz tempo que eu não vejo ele, mas ele era grande, né? É, gordinho, gordinho. Ele com a força dos próprios braços saiu. Quando me falaram, corre, ele atravessou a perna com o portão. Eu cheguei lá, tava ele fumando um cigarro, e o cara, tudo certo, só chama a ambulância. Eu falei, cara, acalma... Não, é porque momentos de crise eu gosto de pensar que, beleza, se eu tiver um momento de crise eu fico calmo. Isso é uma habilidade... É, mas teve uma vez que meu tio também capotou um carro, também, de boa, sai do carro, tira as primas de dentro, tranquilo, tem que... Alguém tem que ser o pilar nas horas difíceis. Então, mas não é fácil, né? É. Tu ter o processo de entender, de respirar, de pensar frio numa hora dessa é bem punk. Depois que vem o baque. Tá, mas ele pegou o táxi, eu cortei a história. Peguei o táxi, fui lá, aí é engraçado, como o sistema lá é público, você paga só uma taxa de admissão, não precisa ser nem na hora, você pode até mandar depois, e fui lá, ela escutou, tirou uma chapa, aí falou, você teve um pneumatório espontâneo, que é um bronquíolo do pulmão, que ele pega e atravessa a parte da pele ali do pulmão e estoura e vaza ar do pulmão pra dentro do tórax. E o que acontece? Como o pulmão é só uma bexiga, se não tem o vácuo ali, ela pode colapsar, só que o meu vazou só dois centímetros de ar aqui em cima, então não foi suficiente pra ele colapsar, então não precisou fazer aquela aquela entradinha assim, aquela sucção com os três pininhos, e ela falou, não, isso aí agora você vai ter que só ficar de boa e esperar. Mas do nada? Do nada, do nada. Ah, daí tem aquela questão, essa, isso é uma condição mais ou menos, porque geralmente dá em homens, magros e altos, questão de, de diferença, de pressão interna. Tá brincando? É. que geralmente dá nesse tipo de humano, homem, alto, magro, Olha lá, a ciência ofendendo, fazendo bullying com os altos. É. A ciência. Tá vendo? Sai daí altão. Quero os meus direitos iguais, quero ver todo baixinho, tendo buraco no pulmão também. O cara anda com prego na rua, assim, aí ó. É. Não vem com essa não. Acontece, né? Aí foi tranquilo, mandaram pra casa, tomei lá os painkiller e, e boa. E bola pra frente, é. Aí ela falou, né, tem a possibilidade de acontecer de novo, porque quando vaza muito eles tem que ir lá cauterizar o ponto. Como o meu foi pouco, eles falaram, não, você vai, provavelmente vai se, vai se rilar sozinho, mas tem uma vez. Ela tá jogando Ultima Online, vai se rilar. É, vai se rilar. Nem falamos de Ultima Online, tem que ter um episódio só de Ultima Online. É, e depois? Pelo amor de Deus. Hoje em dia é PUBG. Ah, não, isso é pra cachorro. Não gosta? Não gosta? Pô, O negócio é Ultima Online, não cheguei a jogar ainda, mas Ultima Online. O Dota, o Dota, o Dota. O Dota eu joguei, o Dota eu joguei, mas Ultima Online, pelo amor de Deus, eu acho que daria um episódio inteiro só de Ultima Online. Eu tô até hoje, querendo que eu aprenda a jogar esse negócio. Eu já joguei um pouquinho, mas eu não sou, eu sou mais PUBG. Qual, o Dota? É, sou mais PUBGzinho. Meu Deus, eu seguei a mudança do, aí já vai algumas horas. Até, mas desculpa, segue. Não, é, e foi assim, deu tudo certinho, né, fiquei impressionado ali pelo esquema do hospital, você paga uma entrada, e tem outra coisa também bem interessante. Os medicamentos taja preta ou prescritos com receita, você só pode gastar, sei lá, se eu fizer, deve ser uns 600, 600, 700 reais por ano em medicamento. O resto, subsídio. Então, por exemplo, é pra evitar que uma família que não tenha uma certa condição gaste muito dinheiro em medicamento por causa de uma questão. Então, por exemplo, você vai ter que gastar 300 reais por mês de medicamento, porque aconteceu alguma coisa e você tá, vai gastar isso durante um ano. Aí você paga 300, 300, 100, e o resto é subsídio. Como é que o governo sueco ainda continua, consegue continuar subsidiando? É isso que... Taxando as empresas, praticamente, às vezes, em alguns casos, expelindo elas da Suécia, que até o Ingmar Kampradlau, o dono da IKEA, passou por um período também de crítica da sociedade sueca, porque ele tinha uma parte da empresa na Inglaterra. Se você for pensar o tanto de imposto que só ele é responsável por trazer pro governo, eles deviam ficar de bico calado, né? Sim. Mas, né, tem sempre alguém reclamando que você tá... enquanto se tem muito dinheiro, né? Mas o dinheiro, a economia sueca, até não sei, ela tem sofrido porque tu criou muito dinheiro, só que assim, essa conta matemática não bate, né? Exato, só que eles intercalaram com o governo de direita que arrumou a economia na época da crise de 2008. Ali, o ministro, hoje, o melhor ministro da economia do mundo é o Guedes. Agora, antes, naquela época de 2008, na crise de 2009 ali, né? Sim, foi da bolha... Era o cabeludinho do Reinfeld, que é um economista também fudido e tocou o país bem, não teve aquele desemprego e aquele alvoroço todo que rolou praticamente na Europa inteira, a Suécia passou quase ileso. E daí, ele foi lá com aquela ideia de... na reeleição, né? Do governo de direita, que aqui no Brasil eles são meio centro, porque a direita lá é bem mais esquerda, esse negócio de assistência social e tudo, o que muitas das coisas é totalmente razoável e até tem que ter porque uma rede, você não pode deixar a pessoa nunca ser miserável, mas tudo bem. Isso. Aí, chegou ali, ele entrou naquela narrativa de abrir o coração para os imigrantes, mas daí abriram tanto que entrou 100, 150, 200 mil, chegou, acho que é um mês. Para uma população de 10 milhões. 10 milhões, é. Aí, a população de lá começou a ficar virado avesso, né? Porque você tem, as cidades às vezes tem 10 mil habitantes, ah, bota 2 mil imigrantes da Turquia lá. Pô. Que tu tinha comentado também, a maioria... A maioria é Iraque... Não, mas mesmo assim, mas a maioria não eram famílias, né? Não, eram mais homens de 20 a 40 e às vezes nem documento traziam. Então, assim, o sistema de imigração lá, eles vendiam como aquela coisa que todo mundo concorda, que é ajudar o próximo, não sei o quê, mas não vendiam, não tocavam nas consequências. Que, ah, a média ali, eles ficam desempregados 6 anos. Quem que tá custeando? Governo? Subsídio? Desempregado? 6 anos? Paga casa, paga... Não sei, 6 anos o tempo inteiro, mas tem os primeiros anos ali todos subsidiados pra família, apartamento, estudo... Pros imigrantes? Pros imigrantes. E isso, assim, tá, tem um país em guerra, mas vem só, 80% é homem na cidade, sozinho, sem família. Então, assim, tá, poxa, você tem que... Se você vai vender essa coisa pra sociedade, você tem que ser sincero e falar como é que vai ser. Como eles não fizeram isso, depois veio a onda contra. Daí a direita, que é a direita mais direita, assim... Mas eles não são direitas ali. É o Sfere Democrata, aí é... Aí não, aí surgiu o partidão, assim... É extremo. É, já é mais extremo, é um negócio meio... Não sei se é legal de... É, com tudo que é extremo, pra mim é... De votar num partido desse, por exemplo, mas... Mas surgiu daí o vácuo, né, dos revoltados, com a situação, de como até a direita sueca tava aceitando esse tipo de coisa. E o que aconteceu? O socialdemocrata, os socialistas foram eleitos de volta e a direita sueca ficou mais radical e cada vez mais poderosa, porque agora eles já são, se não o segundo, talvez já vão chegar a ser o primeiro partido. E lá é coligação, né? Os partidos que... Mídia social lá é bem normal, porque eu acho que parte dessa politização, dessa extrema... Dessa... Dessa... Desses extremos vem muito por causa da mídia... Lá eles têm a Globo deles, que é a TV estatal. É o SVT1 e o SVT2, e tem a P3, rádio, tudo, então tem muita mídia estatal ainda. E esse que é o problema, porque lá, esses aí... É que é louco, porque... Aí é pesado, porque todos os jornalistas ali não tem... Não tem um debate que não é aquele negócio, Ah, eu protejo mais as liberdades das mulheres do que você, ou eu protejo mais as minorias do que você. É tipo uma disputa de quem é mais... Se preocupa mais com os outros e com os grupos, né? A identidade de grupo e essas coisas. Mesmo. Chato pra caralho. Chato. Chatíssimo. Complexo. É porque é engraçado, porque a gente estava conversando, você estava falando bastante coisas da Suécia que, pô, parece ser excepcional do sistema público e da forma que ele funciona. Ah, tem suas consequências, criminalidade aumentando pra caramba. Se fosse... Faz um Google aí. Quantas bombas explodem na Suécia por ano? Por que motivo? Atentado ou... Atentado, às vezes... Às vezes não é o atentado político, às vezes, mas é grupos de nações diferentes que migraram pra lá e entram em conflito lá. Comunidade judaica sendo perseguida na Suécia. Por quem? É... Ou xiita ou sunita. Dentro da... E eles, entre eles, brigam lá também. Disputa territorial. Se você for olhar um Google aí, é... É... Metralhadora, AK-47, Suécia, tiro. Vê se acha. Cheio. Não. É aquelas cenas de filme em Uppsala. É uma cidadezinha universitária, coisa mais linda. Uppsala. Que criminalidade zero. Agora, carro vindo aqui, o outro carro do lado, AK-47 atirando no outro carro. Aí você fica assim... Porque é grupo. É grupo. É grupo. É onde a gente caminha pra essa identidade de grupo e fala, cara, o grupo contra os outros grupos. É que assim, você tem que entender que existe uma capacidade de absorvição de uma sociedade pequena. Vamos dizer, a capacidade de dois mil... Você vai ver, pô, se você botar cem pessoas lá, meu, dá uns cinco anos, eles já estão bem absorvidos. Não deixa, talvez, eles ficarem todos juntos no mesmo lugar. Cara, é que nem química, velho. Tu vai jogar uma colher de Nescau ali. Quem nunca botou Nescau demais e ficou tudo, né? Não se mistura mais. É aquele negócio, é o fluxo e a capacidade de integração social. Então, se a capacidade de integração social é muito menor do que o fluxo que entra, aí você vai ter problemas. Você vai ter gente que não fala sueco. Você vai ter gente que aprende só a falar de um jeito com a gíria do gueto. Mas o sistema também pode influenciar muito, né? Porque é um sistema em que, se ele é essa assistencialidade toda, primeiro que ele vai conseguir sustentar isso e como é que vai produzir mais riqueza? Porque, exatamente, a conta não vai bater. Você não tem uma estrutura que vai incentivar essas pessoas a produzirem, talvez, a gerar. Esse é o meu dilema do que tu tá passando, do que tu tá falando entre o assistencialismo. Mas, sim, eu não tenho, eu não sei onde é que entra a meritocracia em alguns pontos e como tu dá essa liberdade do indivíduo lá. É, o mundo dos negócios lá tem, tem a, a hierarquia ali, a meritocracia, né? Tem as pessoas super competentes que vão, tem toda essa estrutura, só que ela é herdada, né? Então, essa geração nova, ela pega tudo já e acha que é assim que sempre foi e é assim que sempre será. É assim que sempre será. só que você está sempre uma geração de perder a sua liberdade. Exato. Senta. Cara, nossa. Aí, aí é foda porque a questão lá é, eu tive muitos amigos, eu tive meu amigo gão meu do Paquistão, por exemplo. Morava do meu lado, a gente fazia churrasquinho, comia junto, tinha amigo do México, tinha amigo da Espanha, tinha amigo do Iraque, quando eu fui estudar sueco, tinha um... E geralmente é engraçado porque os católicos do mundo árabe tiveram que fugir. Todos. Olha a porcentagem de católico que existe naquele lugar. Quase nada. Mandaram todo mundo embora, quem ficou se fodeu. Sim. Então, você ia lá fazer aula de sueco com os outros imigrantes. Então, tinha gente da Somália, tinha gente, né? Iraque, Irã, Cazaquistão, um monte de gente. Aí, você vai estar lá aprendendo sueco, aí você dá uma olhada nos iraquianos, assim, né? Na época lá do Saddam, que eles fugiram tudo depois que caiu, porque disseram que ficou pior ainda a perseguição com homossexuais, essas coisas. Aí, quando você olha lá os iraquianos, era tudo gay. Ah, é? Porque eles fugiram tudo. Lá não tinha, sim? É, eram os cabeleireiros. E eles eram mesmo, eram dois cabeleireiros e o outro mexia com uma outra coisa assim mesmo, sei lá se era maquiagem, luz, alguma coisa assim. e fugiram, porque falaram, não, se a gente ficar lá, a gente não vai ser enforcado. E daí, como a Suécia já tem essa fama assistencialista e de aceitação, até uma facilidade pra você conseguir ficar, ia muita gente pra lá. Virou meio que um refúgio. Isso, corretíssimo. Beleza, tu quer procurar o melhor pra tua vida e... Ainda bem que tu veio, né? Mas, aí você pega e olha ali a quantidade de gente que entrou, aquele Arab Woren, que é a primavera árabe, né? Naquela época, muitos países, muitas revoluções ao mesmo tempo. Aí, a Europa começa a fechar, manda a Turquia fechar fronteira pra não passar, manda não sei o que, a Alemanha faz um monte de barreira. Isso até foi depois, né? Só que daí, e eles vinham já com o intuito de parar, por exemplo, na Suécia e na Alemanha. A Alemanha abriu e depois fechou, né? Eles sabiam exatamente quais eram os países que tinham as melhores vantagens. Então, é tipo uma propaganda, venha pra cá. Só que é o seguinte, a migração, ela funciona muito melhor quando você tá migrando pra um lugar que tá faltando mão de obra. Claro. Lá tem oportunidade. Na verdade, lá as pessoas vão investir e precisam dessa mão de obra pra se desenvolver, todo mundo sai ganhando. É. Onde tu vai pra simplesmente receber dinheiro e não dar algo em troca, não que muita gente poderia fazer. Ah, não, é. O ser humano quer buscar, o cara vai querer, não quer dizer que talvez ele não tenha desejos de produzir, mas... Mas vamos dizer assim, perfeito, né? Vamos trazer todo mundo que, por exemplo, ah, pô, os católicos perseguidos, manda entrar todo mundo. Ah, os homossexuais que estão sendo perseguidos também, vamos entrar todo mundo. Mas aí, galera, vamos criticar então o pessoal de lá, né? Que tá mandando todo mundo embora. Sim. E isso você não escuta muito. Você não vê o pessoal falando, poxa, os direitos humanos no Irã. Não. Quando que você escuta alguém falando disso? Né? Ou os caras jogam os homossexuais da varanda, velho? Isso aí ninguém vai colocar um holofote sobre isso. Então, assim, daí você fica meio, você questiona um pouco as coisas, né? Tipo, quem tá fazendo certo, quem tá fazendo errado. Geralmente, quem tá se cantando muito de mocinho é quem tá... É quem tá te iludindo, né? É o famoso... O garanhão ali. Sim. O que ilude as menininhas. O garanhão. Não, o boi não ilude as menininhas. Não, sou um cara sério, sou um cara sério. Eu sei, sim. Cara, um ator internacional. Quanto tempo a gente já tá conversando? Uma hora e meia. Pô, chega, né, velho? Legal, é o quão bom é o programa. Chega, né? Chega, né, velho? Deu, né, mano? Não, mas eu tenho que... Não sei não, tu tem contatos, né? eu tenho que falar com a minha amiga aqui. Não, cara, eu acho que, assim, a gente tem bastante coisa pra conversar. Não, é. Qualquer coisa a gente vem aqui focado mais em uma outra área, falar de alguma outra coisa. Tem, tem muita coisa. Mas a gente se bolsou pra muita coisa, deu pra falar de bastante besteira e muita coisa séria e muita besteira. Sem dúvida. Mas vamos falar mais de política uma outra hora, um pouco mais sobre isso, sobre esse progressismo atual do mundo. Mas vamos chamar mais uns aí, né, pra gente bater cabeça. porque a única coisa que eu falei, cara, a imbecilidade, a única coisa que espalhou mais do que a pandemia nesse período, cara, porque pelo amor de Deus, cara, então fazendo isso, pelo menos, a gente tenta diminuir um pouco ou criar mais imbecis aí, né, vai ser bem. É, abrir espaço pra debate também, né, porque às vezes é meio difícil. Exatamente. Beleza, meu irmão, obrigado por ter vindo, né? Obrigado a vocês, cara. Glumenau. Glumenau, mil grau, vamos nessa. Porra, fez um merchan pros caras aí. Ah, é, meu Deus, é verdade, meu. Não, Glumenau, zero grau. Pai, galera.